eu espero de coração que você tenha assistido às aulas de funil de vendas ou seja de níveis de consciência do seu cliente se você assistiu maravilha se não volta aí os módulos para você assistir e que nós vamos falar isso agora na última aula eu falei sobre o planejador de palavras-chave e aqui é de suma importância vamos lá planejador de palavras-chave é aqui que separa os pequenos dos grandes porque se você já tivesse a certeza do que é um funil de vendas você tiver diversos exemplos que eu pedi para você anotar e criar alguns exemplos são bem simples eu deixei muito objetivo aquela aula e aí você vem para cá já certo do que você vai fazer é certeza que a sua campanha pode dar certo é o pode dar certo porque tem outros pilares também mas é muito mais certo você passa por aqui fazer um negócio bem objetivo interessante que isso aqui vai dar muito certo na sua campanha então vem aqui atualizações tal tal entendi beleza descobrir novas palavras-chave vamos supor que você vai vender um infoproduto tá você é afiliado e vai vender um infoproduto eu vou dar diversos exemplos aqui para todo mundo que tiver utilizando aqui a ferramenta mister toby saber como você vai se portar e caso você faça negócios locais e quer ir para o ramo de afiliado que é caso você faça afiliado quer ir para o drop ou drop para o negócio local não importa o importante é entender o tipo de estratégia que vale para tudo não muda quase absolutamente nada então vamos para a tela do pc aqui ó então você quer vender um produto de repente de emagrecimento aí você vai colocar aqui sei lá o nome do produto se for fundo de emagrecer funil emagrecer de vez esse aqui é muito importante muito conhecido do polesso mas você coloca aqui ó emagrecer de vez é o nome do produto se você colocar aqui também na frente o rodrigo polesso e vai aparecer aqui as palavras que estão sendo buscadas mensalmente na rede de pesquisa do google ads você vê aqui vê resultados pronto vamos colocar aqui emagrecer de vez rodrigo polesso código emagrecer de vez rodrigo polesso livro livro rodrigo polesso tal 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 tem aqui ele mostra quanto é a busca mensal lembrando que aqui às vezes tem um delay né um atraso de dois meses então pode ser que esteja muito mais ou ou muito menos e a sua conta se for nova vai aparecer assim quando a sua conta já tem mais tempo você já tá anunciando talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora veja que esteja diferente sua conta normalmente né o google sempre tem essas diferenças aqui vai ter números mais exatos que aqui ó sem para mil é bem diferente né vamos porque aqui estaria 750 aí é muito mais exato do que sempre a mil que pode ser 101 como pode ser 999 ou 200 300 400 clientes né E aí você tem aqui a né a palavra de fundo de funil emagrecer de vez rodrigo polesso ela tem até mil buscas mensais aí a mudança foi para caindo ou ou seja o produto tá em queda talvez agora esteja subindo porque tem o delay aqui de dois meses mais ou menos concorrência média para você estar no lance da parte superior das páginas do google é um real 43 uma média né e para você ficar lá no primo na primeira mesmo no primeiro anúncio aí 474 na média entrando aqui aqui no google emagrecer de vez a mesma palavra chave que eu coloquei lá tá rodrigo polesso só que é uma palavra chave só emagrecer não seria uma palavra chave é algo formado na sua mente que você quer procurar algo então assim no youtube como fazer arroz soltinho isso é uma palavra chave como não como fazer o que como fazer arroz é uma palavra chave viu como é simples eu não quero me aprofundar muito nisso porque assim importante eu mostrar aqui exemplos né tanto é que aqui ó código emagrecer de vez.com.br é rodrigo polesso pode emagrecer de vez então é um anúncio dele então voltando lá para você estar ali no primeiro anúncio normalmente um clique pode ser 474 lembrando que aqui tem dois meses né de atraso pode ter subido pode ter descido e esse pessoal aqui abaixo que tem mais anúncios aqui deve ter mais mais abaixo aqui também vamos ver aqui ó mais um anúncio aqui esse pessoal aqui pode estar pagando em torno deste aqui porque o google é um leilão então quem mais pagar mais vai aparecer então vamos lá aqui ó então fundo de funil né que já tem a vez né emagrecer de vez rodrigo polesso ou pode ser código emagrecer de vez rodrigo polesso também é fundo de funil código emagrecer de vez é fundo de funil rodrigo polesso não porque ele pode ter outros cursos ele pode ter outras redes sociais que ele fala sobre outras coisas porque aqui a gente tá falando do código emagrecer de vez de repente o código é só uma dieta ou só exercício ou tudo junto e misturado e tem pessoas que não querem fazer exercício tem pessoas que não querem fazer dieta então já não é mais fundo de funil mas o código emagrecer de vez rodrigo polesso é uma palavra chave fundo de funil quando você entender que a palavra que você está procurando é fundo de funil meio de funil e topo de funil você vai ganhar dinheiro eu sempre costumo dar a dica que as minhas estratégias de fundo de funil são as que mais dão dinheiro no início quando você está iniciando a partir daí você sobe o funil a ganhei dinheiro com o produto código de uma versão de vez depois beleza agora vou subir o funil e aí como que é subir o funil lembra lá né topo de funil eu estou acima do peso do peso meio de funil eu sei que existe um curso ou um pdf um e-book de para emagrecer para ensinar a emagrecer através de técnicas habilidades sei lá o que exercícios dieta blá blá mentalidade para emagrecer então eu já estou no meio de frio e aí no fundo de frio eu descobri que o código emagrecer de cada vez do rodrigo polesso serve para mim aí eu vou lá passo o cartão é assim que funciona a venda então assim não adianta ficar vendo aí um monte de vídeo monte de guru monte de coisa de repente isso aqui que é o básico isso aqui que vai fazer você vender você ainda não viu por aí então presta atenção todas as aulas aqui do mister tobe é claro não utiliza o mister tobe para fazer esse tipo de coisa que eu vou mostrar depois na prática também vamos lá então aqui nós sabemos o que que é um fundo de funil a partir do momento que você vendeu bastante você sobe um nível meio de funil lá vendeu mais ainda e você sobe no topo de funil você já vai tá ganhando muito dinheiro pode ter certeza disso mas se você tem uma estrutura própria você quer se vender começa com topo de funil aí vai funilando aquecendo seu seus leads né que a gente chama vai vir estratégias aí nas próximas aulas depois sim quando tiver no fundo de funil ele vai comprar de você ou ela vai comprar de você e assim que funciona vamos testar mais uma aqui isso aqui é um produto no caso infoproduto ou seja um produto digital pode ser um pdf pode ser um curso não importa é um digital pode ser o mister tobe da vida que é uma ferramenta digital e agora vamos procurar aqui para vamos ver aqui sibutramin também é de emagrecimento porém um produto físico sibutramin que é o sibutramina né é um produto físico e são encapsulados só que tem bastante pesquisa também vamos ver aqui sibutramina de 100 mil a 1 milhão de buscas mensais isso aqui é o nome da eu imagino que seja da composição né mas eu acho que sibutramin é o nome do produto vamos ver aqui se diminui porque é muita busca né vamos ver aí sim sibutramin 10 mil a 100 mil 3765 concorrência baixa então muita gente não tá fazendo pra esse tipo de palavra aqui chave mas olha que legal que sibutramin funciona reclame aqui é confiável isso aqui é tudo fundo de funil quando uma pessoa já tá no momento de compra ela ainda vai lá e aí eu vou procurar mais uma coisa ela coloca lá sibutramin funciona reclame aqui é confiável é bom vale a pena isso são palavras chave fundo de funil porque ela só precisa saber isso mesmo se alguém falar na tela ali do youtube pra ela ou num artigo no blog e falar meu sibutramin funciona aquilo é muito bom eu tô utilizando ele aqui ó ele aqui ó ele é muito bom nossa eu tô tomando x por dia estou emagrecendo ou sei lá tá melhorando minha saúde tá melhorando meu rejuvenescendo meu rosto eu não sei mas eu sei que produto é bem conhecido eu lembro de nome e ver muitos anúncios por aí nunca pesquisei para saber o que é mas é muito conhecido e a concorrência agora está baixo dessa palavra chave né que é bem ampla aqui já também tá baixo sibutramin funciona precisa ver se ele ainda está sendo vendido né por mais que tenha bastante busca talvez não tenha mais venda dele né ou é esse aqui ó sibutramin não sei tem que pesquisar né mas isso não tem nada a ver com o que a gente vai fazer agora né o importante é assim você saber como você pesquisa um topo meio fundo e vamos pesquisar um topo de funil para um negócio local cortar cabelo olha que legal cortar cabelo é topo de funil imagina olha isso aqui de busca tá vamos ver cortar cabelo 10 a 100 mil músicas mensais você fala nossa olha isso aqui cortar cabelo masculino de 100 mil a 1 milhão feminino 100 mil a 1 milhão isso aqui é muito topo de funil se você sabe que você tem que cortar o cabelo você precisa saber onde tem o cabelo cabelo cabeleireiro o barbeiro e aí você vem aqui então assim ó cabeleireiro perto de mim barbeiro próximo de mim é claro que você no caso querendo cortar o cabelo você não vai vir aqui no planejador de palavras-chave né você vai fazer essas pesquisas aqui no google ads ou desculpa no google da rede de pesquisa que aqui o google é aqui que você vai fazer essas pesquisas então aqui você tá tentando descobrir quem são esses clientes para o seu negócio ou caso você esteja fazendo a gestão de tráfego de uma barbearia você precisa fazer isso então as pessoas vão procurar cabelo perto de mim barbeiro próximo de mim ai sandrinho mas aí é uma palavra muito grande sim claro vai ter bastante resultado eu tenho certeza que sim né vamos ver tem a 100 mil 10 mil a 100 mil aqui já não barbeiro próximo de mim não 10 a 100 barbearia mais próxima de mim mil a 10 mil mas é bastante resultado o que que você vai fazer quando a pessoa procura aqui ó cabeleireiro perto de mim olha olha o que acontece vai vir aqui tudo aqui que é próximo do meu endereço aqui ó na lagoa da conceição vai vir todos eles agora imagina tá aqui né anúncio aqui não é anúncio aqui não é anúncio não é anúncio mas veio ali um anúncio aí você tem um cabeleireiro aqui na lagoa da conceição isso a gente tá falando de rede de pesquisa quando você entra na rede de display discovery só que aumenta muito mais as suas chances porque porque ninguém anuncia naquilo só as empresas gigantescas não é à toa que a criação do mr toby foi para isso foi para pegar todo o pequeno e fazendo-se aqui então você imagina que você olha para uma rua aqui você mora e vê um monte de comércio você pode anunciar para todo mundo no negócio local você pode anunciar para você para todo você pode anunciar que você é gestor de tráfego aí você usa o mr toby pagando essa desculpa a palavra essa miséria por mês e aí você vai gestão de tráfego ao invés de você cobrar 1.500 2 mil reais igual uma agência cobra cobre 100 50 você vai usar o mr toby que vai fazer 90% das tarefas e eu não sei quando você está assistindo esse vídeo de repente o mr toby já está fazendo os anúncios de tráfego sozinho e você vai virar um toby ou uma toby você vai ganhar dinheiro que nem água ninguém sabe anunciar na internet só quem é do marketing digital então a visão 360 comece hoje não pare e pense e claro né nunca desista né então assim essas palavras chaves aqui são meio de funil aí putz meio de funil aí você já sabe que existe algo perto de você aí você vai lembrou 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 ali a lembrei aí tem aqui ó lamar tá ali embaixo né lamar cabeleireiro pronto eu vi ele ali aí você vem aqui ó pessoal não tá anunciando mas tá aqui já tá aparecendo porque eu peguei o nome porque lamar cabeleireiro é fundo de funil talvez tenha um monte de lamar cabeleireiro mas ele buscou o que os que são próximos de mim aqui na lagoa da conceição é assim que funciona isso é fundo de funil imagina ah eu preciso tô com dor de dente dor de dente topo de funil beleza aí já vem os dentistas em floripa a gente tá não sei o que não sei o que lá eu tô com dor de dente ainda não quero ir para o dentista que é bom para aliviar você vai começar a procurar né a fazer uma compressa bochecha e tal aí você vai e faz tudo aí você fala meu deus eu não consigo mais tá doendo demais eu preciso ir no dentista aí você vai por o que meio de funil dentista próximo de mim próximo a mim pronto aí vem aqui odontologia clínica odontológica floripa unidade florianópolis tal aí você sabe que já tem alguém aí vem aqui anúncio também ateliê do sorriso especializado no rio tavares doutora karim deve ser carina doutora sabrina esbruzi você viu que tem coisas aqui olha que legal tem anúncios também né anúncio 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 e o quarto anúncio aqui o resto não é anúncio mas você pode permitir né que a localização só que vamos supor que você lembre depois desse aqui o donto company você gostou desse aqui de repente e você lembra é uma rede duas mil franquias do brasil a maior do mundo e ela tem implante dentário talvez é isso que você esteja precisando só que se lembrou do nome só fazer o que vai colocar aqui né o ponto company já tem até eu vou colocar florianópolis tá pronto ela aparece aí também como anúncio e ela aparece até onde é aqui ó aqui ainda longe de casa tal apesar que tem outra aqui no centro tem uma no estreito mas aí agora imagina se eles não fazem anúncio mesmo né aqui você tá no fundo de unil normalmente vai aparecer né tá vendo aqui apareceu aqui apareceu aqui né apareceu aqui que são esses três anúncios aqui porque isso é uma franquia é se você no caso está falando com alguém que só tem um negócio local pronto né tem que estar no google e aqui na rede de pesquisa é muito caro tá vamos ver aqui ó a gente tava olhando aqui na cabeleireiro perto de mim ó 94 283 todas as pessoas que querem um cabeleireiro elas vão nesse cabeleireiro eu dei um exemplo do lamar eu sou homem e o lamar ali é feminino se eu clicar ali e os donos do lamar pagar por por isso pagarem por isso e eu não for eles estão gastando né será que vale a pena a rede de pesquisa tem muito disso por isso que nas estratégias de display discovery eu vou te ensinar para não ter clique de curiosos só pessoas decididas a clicar e comprar adquirir a sua oferta seu produto seu serviço não importa o que a estratégia será bem macro e eu vou fazer diversas para você entender como funciona igual estou fazendo aqui ó infoproduto produto físico negócios locais você tá desempregado e você fala eu sou pobre é o que quer ser pobre é eu faço anúncios na internet com agilidade tremenda e olha vou te falar mais uma coisa viu você falando isso com o cliente né pode falar mais uma coisa as agências por aí elas não garantem tanto o que eu garanto porque eu vou segmentar o máximo para trazer pessoas para você aí que você vai fazer vamos por seja uma padaria vai lá pede para o cara pede para pessoa me arruma e 10 por cento aí de todo mundo que vier pela internet aqui vai falar que veio pela internet você dá 10% para pessoa coloca um QR Code ali no caixa pessoa vai lá com um bate a foto ali do QR Code ali entra no seu Google de avaliação do Google mercado né aqui ó isso aqui ó vai ter as avaliações aqui dentro desses lugares aqui lembra quando você procura qualquer coisa na internet lá eu quero curso de sei lá informática pronto aí sempre vem né os cursos aqui depois vem isso aqui aí não vem as avaliações aqui ó imagina você tá lá na padaria se dá essa ideia para pessoa coloca lá uma forma sulfite lá com o QR Code daqui do da avaliação aqui do meu mercado do Google é o meu negócio no Google o Google pesquisa pronto quando alguém vier aqui olha tem 4.5 em qual que você prefere 4.5 4.4 4.2 simples e a pessoa pode dar 10% ela sabe que ela só veio do seu anúncio aí ela vai querer ampliar os anúncios dela porque porque você tá segmentando por um bairro ela vai querer ampliar isso e você vai fazer o que vai cobrar de novo anúncio por ela cobra aí 20 30 reais você pega aí 60 clientes no mês 60 clientes no mês vai fazer você rir muito e faz eles comprarem o mister tobe que é muito muito barato e você vai ganhar recorrente no mister tobe é simples assim simples assim então espero que tenha gostado dessa aula e eu te vejo na próxima